Como é que funciona as políticas e também aquilo que nos pertence que vem aqui em nós. Você tem que ensinar isso. Transformação de uma sociedade se faz do jeito que você fez. Não só acompanhamos aqueles que já têm nome nacional, mas aqueles que estão devendo o problema forte que você tem feito nessa cidade. E a milita, podem gostar, podem não gostar. Mas nós talvez vamos ter o outro guinense que terá a cabeça da comunidade nacional igual a ele. Talvez que vai aparecer, mas não vai ser igual. Ele juntou duas nações, integrou os 27 povos éticos guinenses que conhecemos hoje em torno de uma coisa. e passamos até o nome conhecido no mundo como República da Guiné-Bissau. Sendo eu, talvez não o mais velho, mas o mais vivido. Ou talvez o mais... Há alguma coisa, eu não queria... Esse título é bom, mas eu tenho responsabilidade. E obrigado.